Começando a versão no violão do Trem das Onze, o Demônios da Garoa Ela vai ser dividida em 3 trechos Introdução, acordes, que seria o solo, um é mais de choro Será que o cara usa um violão de 7 cordas, mas vamos fazer um de 6 Então seria a linha 1 Baseada no contratempo em cima de semicoche Se eu engano que é um estilo de samba choro, mas é linha né O legal é fazer assim em palhetas, pra treinar a mão direita No caso, o off Sempre a sequência da introdução é sol menor É um padrão básico Sol menor, sol estreito diminuto, res menor 7 Ré menor 7 com baixo em dó Mi 7 Peguei um aqui com baixo em si, usar um tradicional mesmo Pegar um baixo em si Depois um Lá 7 aqui com baixo em sol Inversão aqui Se eu montar o teu arranjo, beleza No Guitar Pro está escrito assim Mas qualquer arranjo é a mesma coisa dos acordes O que vale é a condição do tempo em cima da levada de samba Tá, 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 tá Levada de mão direita e manter Em 2 por 4, não esquecer Então a linha 1 seria isso aqui com acordes, vai, pra tocar linha 1 Acorda Aí vem linha 2 E aí Obrigado.